De volta, de volta na programação do site bnews.com.br, direto do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, o evento importantíssimo e vem muito no sentido desse projeto que entrou em vigor agora, das sacolas plásticas, presidente. Vai haver uma modificação aí, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Vai haver modificação para que o consumidor não seja prejudicado. Na realidade, nós fizemos algo para beneficiar o consumidor e o meio ambiente, que não foi entendido pelos empresários. Nós agora vamos aprimorar o projeto, ou segunda ou terça-feira, iremos voltar aprimorando o projeto, para que cada estabelecimento comercial faça gratuitamente, dê gratuitamente uma embalagem. ou reciclável, ou biodegradável, ou de papel, para que nós possamos ajudar o meio ambiente e não prejudicar o consumidor. Presidente, como é que Salvador está hoje em termos de legislação ambiental e de respeito às normas e regras ambientais? O prefeito acabou de falar há poucos instantes e ele disse que Salvador participa de todos os grandes eventos, participa, é chamado para todos os grandes eventos, porque tem feito a parte dele. O que for para a Câmara Municipal, que vá beneficiar o meio ambiente, beneficiar a população de Salvador, pode ter certeza que os vereadores estarão sempre prontos para poder votar o mais rápido possível, que é nosso objetivo. Está aí, esse é o presidente da Câmara, Carlos Muniz. Para finalizar a eleição, o pau vai quebrar esse ano, presidente. Está tudo tranquilo na Câmara? Tudo tranquilo, vai continuar tranquilo, tenho certeza. Eu acho que cada um com suas ideias, é você passar suas ideias para o eleitor e o eleitor decidir quem ele quer para ser representante dele. Espero que seja assim. Está aí, presidente Carlos Muniz, um abraço e vocês conferem todos os conteúdos gerados aqui no Glass do BNews, acessando bnews.com.br. Um abraço.